A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em 38 municípios. São 25 cidades da Paraíba e outras 6 de Minas Gerais por causa da seca e da estiagem e 7 municípios do Rio Grande do Sul por conta das fortes chuvas e enxurradas. Com o reconhecimento da situação de emergência, os locais afetados podem receber ajuda federal de assistência às vítimas e também para suprir outras necessidades urgentes. A lista completa com o nome dessas cidades está disponível no Diário Oficial da União desta segunda-feira. De Brasília, Ana Gabriela Salles.